Fortaleza num ótimo momento, brigando pelo título brasileiro. O Corinthians na antepenúltima posição do Brasileirão. Mas a maneira que o timão chegou até as semifinais da Copa do Brasil, mesmo revertendo situações adversas, mostra o que é o Corinthians na concepção da palavra. Agora, a um passo da semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians é esse estado de espírito aí, 8 ou 80. Eu sou o Brown e você me segue, tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. Festa insana da torcida do Fortaleza, que eliminou o Corinthians na última Copa Sul-Americana nas semifinais. Mas quem queria jogar de fato e fazer a diferença era o timão. Bola de talismagem para Igor Coronado. E ele tem uma qualidade absurda. Bola na gaveta e desfilando um futebol excepcional em campo. Na reta final, com o timão segurando o resultado, e um Fortaleza que é muito forte dentro do Castelão, tabelinha para o gol de Yuri Alberto. Tão criticado, ele marca um gol que coloca o Corinthians muito perto da semifinal da Copa Sul-Americana. É claro que ainda tem jogo, a gente sabe da qualidade do Fortaleza. Mas o futebol brasileiro é isso. O Fortaleza briga pelo título do Brasileirão. E pode estar dando adeus a mais uma competição mata-mata. E o timão, com muito risco de rebaixamento, está na semifinal da Copa do Brasil. E com um pé, pelo menos, na semifinal da Copa Sul-Americana.